A operação do Miranda, realmente, o Miranda é mano a mano, é muito forte, né? Aliás, se você conhece bem o Miranda, trabalhou com ele, ele é um jogador que a gente quase não percebe ele em cama, mas ele quase não erra, né? Olha o Neymar arrancando, grande jogada aqui pelo lado esquerdo, pedalou, foi pra Duna Grande, era, passou, tentou por cobertura, a bola desviou! GOOOOOOOL do Brasil! Neymar! 18 minutos do segundo tempo! Uma arrancada fulminante pelo lado esquerdo! Na hora que ele engatilhou pra bater, ele ia tocar lá no cantinho, né? A bola desviou no meio do caminho, matou completamente o goleiro Antunes Silva! Olha de onde ele pega a bola, no campo do Brasil, dá o primeiro drible, arranca em velocidade, vai pra cima da marcação, quando ele bate pra buscar o cantinho esquerdo do goleiro, a bola desvia no meio do caminho e cai no outro lado, matando o goleirão! O Brasil amplia, não saiu de pênalti, saiu nesta arrancada de Neymar em direção ao gol! Dois para o Brasil, zero para o Paraguai! Noriega, Morici! É impressionante o que aconteceu no gol do Felipe Coutinho, a mesma coisa, o Neymar resolve sozinho dar uma arrancada, nem com o espingarda pra parar o cara, pelo amor de Deus, é muito difícil, ele ginga pra um lado, traz pro outro, e o arranque dele com a bola dominada, Morici, é impressionante! A parte física dele tá excelente, né? No lado do campo, ele tomou uma bola no nosso campo, foi dentro do gol dos caras, e ó, ele tá brigando de novo, é impressionante a parte física dele! O Brasil vai ter esse canteio aqui pela esquerda! Sexto gol do Neymar nas eliminatórias, estava empatado com o Neymar!